Carrapato também é para nos bichos. Ah, é? Gosta desse tempo, hein? É ciruvai, traz um carrapato. E é, rapaz, que coisa. Valvia já está aqui com a gente. Bom dia, Valvia. Bom dia, meu amigo Pedro. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. De todas as cidades vizinhas, de todos os municípios, de todos os lugares. O pessoal do Jaramuaba, um abraço. Manda um abraço para as guardas municipais, as meninas da limpeza, na feira, as feirantes, a polícia civil para a segurança da nossa cidade, a polícia militar, todos os sinto-me abraçados por essa rádio nossa de comunicação. Manda um abraço para todos os meus amigos. O nosso nobre, o padroeiro de Jaramuaba, Antônio Emanuel, com toda a família. Para todo o pessoal lá de Aracaju, para o meu amigo Antônio Liviana, Antônio da Coisa, Doutor Jorge, Doutor Petrônio, todos os meus amigos. O Coronel Jansá, meu amigo Alié, Gólezinho e todo o pessoal daí. Meu grande amigo Alié, na segunda-feira eu estou lá no seu aniversário. Se Deus quiser. É de Alié, hein? É, de Bichu. Eu não deixaria. Amigo da infância, como eu disse. Muito bem. Meu pessoal, um abraço para Carlinho Sobral, para Pedro Alexandre, para o pessoal do Pedro Alexandre, Santa Brida, a Minuim, meus parentes todos do Minuim, viu? Da Turma da Vermelha, da Tarate com Alto Redondo, Mineiro, a todo o pessoal, da Lagoa do Razo, da Tonho de Amado e a Turma. Você vai mandar um recado para ela. Ô, Tonho, você vem e põe o cavalo, o cara está no mesmo lugar. Você está me procurando. Eu não disse que está no canto. Você vem e buscar. Pronto. Um cavalo que eu vendei a ele. O cavalo está esperando. Meu pessoal... Já tem gente querendo comprar o cavalo. Não, é ele para uma menina dele. O cavalo ainda acerte. Se o cavalo demorou... Ah, não, é um doido. O cara que lhe dá para Petrolândia. Eu digo, não, mas... Minha palavra é um tiro. Porque a maior riqueza que eu vou ter na vida é ter palavra. É verdade. Meu pessoal do meu sertão, do meu canxé, sabe, talvez, estou lá em Cocorobó, na Carvalgada de Gil. Estou por lá. Um abraço para a minha neta aí, na 150, povo ar linda do... Todo mundo do canxé, cabeça do boi, todo do sertão, Lagoa do Mato, a dos Brancos, de todos os correntes, do Vazabarris, Barriguda, todo mundo, Baixa da Pedra, Lagoa Grande, na terra da mulher bonita, os homens feios, Lagoa Grande, no alto da cocada, para minha amiga, para todo o meu pessoal, Baixa da Volta, Terra do Noel, todo mundo que está nos ouvindo, Caritá, todo abraçado, meu querido rumão de cima, rumão de baixo, espadoada de cima, espadoada de baixo, todo mundo seja abraçado. Tápico da Boa Vista, Canabravinha dos Candides, do Valentão, a dos Candides, que é a minha, oi d'água para a minha prima lá, para todos, sinto um abraço, e aqui na cidade, meu amigo Roger, o perdido bebezão, Toreiro, a Tom Lima, a todos comerciantes, todo mundo sinta se abraçado, todo mundo sinta abraçado. Valvi, teve Carvalgada esse final de semana? Você foi para alguma? Não, essa semana não, teve a de Pesão, domingo esse, não. E domingo, tem alguma não? Domingo é a de Cocorobó, é desse domingo? Não, é sábado, lá em Rio, todo ano, agora eu acho uma coisa errada, Carvalgada devia ser, tudo no domingo, e olhar o tempo. É porque a feira de Canudos não é no sábado, não é? Não é não. Então, acho que é por isso que eles... Acho que é por isso. É, que eles aproveitam. A nossa amiga é lá do churrasco, lá de sua vizinha da fazenda, vai fazer uma sete... José Elma. José Elma, sete de setembro. É rapaz, diz que é sete de setembro. Não é, tudo atrapalha o negócio. É, ela não pensou bem naquela data não. Eu gosto sempre do sete de setembro, um garotinho como eu, tenho que ter preciso desfilar, né? Tem coisa, como no Dia dos Pais, lá em Pesão. É errado. Primeiro, a gente tem de fazer assim, que eu fui, porque já depois de... Fomos almoçar lá no grande restaurante Didi, lá no Morro. Quem quiser comer bem, não explora uma bacanagem, entendimento bacana. Comida boa. Comida boa. tudo. Acho que a gente estava lá, estava domingo. É lá no restaurante da Didi. Uma menina bonita, sabe? Coisa, porque não é como o restaurante de Araponga, não, que dá fastio, porque só tem... O Sergipano gosta de mulher feia. Bicho, lá, porque é bacana lá. Agora o equipamento lá, só... Não tem jeito, não é jeito, não. Se eu botasse um comércio, era escolhido, só mulher bonita. Só a dedo, escolhido a dedo lá. Meu Deus, não existe mulher feia, não é mais mulher feia, até para pegar transporte, eu não sofri mesmo. Valvi, eu falei agora de manhã nos Correios, e eu queria ver com você aqui, você lembra... Onde é que você lembra que eram os Correios aqui antes? Nunca foi naquela casa que estava ali. Ela era onde? Era aqui. Aqui, vizinho a quem? Vamos ver que o povo... A vizinha, a Coronel Tonho. Ah, vizinho aqui, a comadela Elenita e a Luísa. Era ali vizinho, que era o Correio. Não, para baixo tinha a casa da Dona Olga, para cima eram os Correios. Correios. É. E descendo, eu disse, o P2. Não, eu quero saber dos Correios. Então, era ali. Era ali. Mas, não foi sempre ali, porque eu lembro que aqui na esquina, por exemplo, daqui da Raio, depois da casa do padre ali, ali era Correio. Era Correio. Teve muita mudança, daí saiu para ali. É, daí saiu para ali. Para que iam fazer uma limpeza, sabe? Certo. É. E quem era responsável pelos Correios, você lembra? Nesse de cá, ali perto, com o padre André. Naquele tempo, João Júri Meira já trabalhava. Já, mas o responsável não era ele. Não era, não. Eu vi o nome esses dias, mas esqueci. Eu vou olhar. Porque depois, teve Esquerdinha, que foi grande funcionário dos Correios muito tempo aqui. Teve muito tempo. Antes de Bogo, como era? Teve Bogo, Bogo que estava para os Correios. de Manoel Martim, do pessoal de Manoel Martim. Isso, isso. Que casou com a filha do seu Tavinho. Exato, exatamente. Ô, meu amigo Otávio, um abraço, meu amigo. Então, Esquerdinha, rapaz, foi muito tempo aí. Foi. Como o Rubi, muitos deles se aposentaram. Tem muita Anchieta, tudo aposentado pelos Correios. Aqui no Correio. Muito bem. Alvia, semana passada a gente lembrou dessas casas do lado de cá. E aqui do lado do lado de cá, aqui subindo, quero lembrar quem morava ali. A partir ali da Rádio Vazabarris. É, ali era o VP de Anjo, o pessoal do Zequinha. É, tinha o Seu Vazul. Seu Vazul, então ele era da mesma família. Aí depois o Zequinha. E depois daquela casa, que o Seu Vazul ali era uma vendinha, não era? Era. Vizinho a ele, era quem ali? Depois da Rádio Vazabarris. Era a casa do velho, o velho Pedro de Anjo, que era um dos mais velhos. Mas já era aquela casa bonita? Ainda hoje tem a reforma. E a casa dele era assim já? Era assim. A de Zizio, aquela era dos grandão, que morava aqui na rua. Agora subia, pega Seu Agenor. Tinha Seu Agenor ali. Zé de Olinda. Zé de Olinda, depois. Nilo Fan. O povo de Nilo Fan. A deus pessoal, a dona Luz de Abelardo, da mesma família. Isso. aí ia subindo ali, mas na frente, o Francisco Dantas. O Francisco Dantas era ali. Aí depois, aí ia chegando. que era o pai de Zé de Nina. Zé de Nina, foi quem criou. Mas na frente, tinha a casa, que era do Púrto, com o padre Fernandinho, da família. Lá. Aí depois... Não, mas antes da casa de Antenor, tem aquela... Não, tinha a dona Elvira. Então, de Elvira, depois de Elvira, tinha Alfredo Sander, que tinha a casa, que era dele morar. Então, é onde a igreja hoje... Ali era Alfredo Sander. Aí, ia descendo na frente, a João Oliveira, que chamava o... João Bobó. João Bobó. Do outro lado, era a dona Xandu, da família de Maria Luísa, que era o povo de... Alcançou que... Tinha uma neta. Namoramos 14 anos, ela foi embora para... Nunca casou, a Valdelíde. Aquela que eu disse, depois de 20 anos, nunca... Apareceu. Aí me deu o desinterio. E aí, depois de alguns anos, quando me tomei um choque, passou o dia, minha sorte foi que a trinca de cheiro. Aí ia descendo. Na esquina da farmácia, era seu dito. Era um armazém. Não, era uma loja de panos, de tecidos. Então, de seu dito. De seu dito. Do outro lado, era Chico Capitão. Ah, era que Manel de Chico morava ali. quase na frente da barbearia do seu Evaristo. Era daquele lado. Ali morava Manel de Chico. Ali era Chico Capitão. Aí ia subindo até... Aí tinha seu Pitinga. Tinha Pitinga. Que ela lia ali também. Tinha o final do Dei. Ah, seu final do Dei. Dei era o pai de Gracinha, de Benedita. A vizinha. Tinha o final do Zé Cardoso, que era de Maria Helena. naquela casa. Isso, isso. A Malha na Frente. E antes tinha o cinema também ali, do Sr. Micias. Do Sr. Micias. É, o Cine Polo Norte. O Cine Polo Norte. Era quem fazia o programa de Calouro. E na frente era Valdete. Na frente tinha... Eu tinha o pessoal... Não, a Arlindo Pestana Branca. Era, já era mais para lá. Mais para cá, tinha outra casa do pessoal da Dete, aquela que era na prefeitura, aquela baixinha. certo. Era. Aí depois, a Amanda de Bogo. Amanda de Bogo, isso. Aí ia subindo. Pronto. É, o pessoal de... Basta a gente chegar até ali agora. Na esquina era João Cococó. Ah, João Cococó. Era de Bita. De Bita. Ali, pronto. Então, colocamos todas as casas ali daquele lado. Muito bem. É uma lembrança boa de um povo que fez muito. claro. Eu lembro, por exemplo, do Sr. Nilo Fã, que gostava de polícia. Eu era um amigo Andemar. Gostava de política, homem do MDB. Era. O Sr. Zé de Olinda também era muito politiqueiro. Naquele tempo. Ali. Aqui, naquele tempo, era a ODN e o PSD. Isso. Eu toda a vida gostei da oposição. Já não estava eu, finalizando o Lasco, com a turma, com a comunidade de João Sá, mandaram enfeitar os palanques para trazer o PMDB. nós ia dar a ver a Celina nessa casa aqui, eu cantava de coisa. Celina Boge. Celina Boge. Aí nós ia arrancar os palanques. Fui na Tônia, que é de anjo. Muito bem. Mas aqui, olha, eu não sei se você quer cantar essa ou outra. Diga. A gente falou em carta hoje e você chegou lembrando de uma música de Zaurinha Garcia chamada Mensagem. Eu tinha uma namorada, mandou uma carta para ela. Tem um carteiro aqui, um gordo, que ela me fala. Aí diz, quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão, Eu, de presa tão rude, nem sei como pude chegar o portão. Lendo o relógio bonito e no seu sobrescrito eu reconheci A mesma caligrafia que disse-me um dia Estou farta de ti Eu que não tive coragem de abrir a mensagem com a incerteza Eu meditava e dizia Será de alegria Ou será de tristeza Tanta verdade tristonha Mentira risonha Uma carta nos traz Pensando assim eu rasguei Sua carta e queimei Para não sofrer mais Esse tempo era danado Esse tempo era danado Não tinha telefone Não tinha nada Todo mundo ficava Esperando a carta da namorada É, a carta da namorada É, a carta da namorada Aí é uma letra da pega Tanta verdade tristonha Mentira risonha Ela ficou olhando a carta Uma carta nos traz Será de alegria Ou será de tristeza Pois é, então Pensando assim eu rasguei Sua carta e queimei Para não sofrer mais Tem uma amiga que não pede Quando me vê Cadê você? Eu sou fã dela A professora De manhã no mesmo trem Rompe a vora dela Vem A uma escola ensinar E eu pobre aluno dela Morrendo de amor por ela Sigo a luz do seu olhar Se eu pudesse Compraria Uma carteira vazia Na divisada janela Pra picar constantemente Naquela fila da frente De frente com os olhos dela Ó professora galante Tem pena no estudante Que mendinga o seu amor Não me dê somente ensino Não transforme o destino No deste infeliz sonhador Já pouco importa o vexame De uma reprova de exame De nunca mais ser doutor E a de mim toda classe Contando que onde eu passe No exame do seu amor Um abraço e um beijo Angélica pra minha professora O nome dessa música é Estudante É, Estudante De Nelson Gonçalves E é música de Adelino Moreira É, é, é Tudo é adalto É, Adelino Moreira Vestida de azul e branco Trazendo um sorriso franco Um rostinho encantador Minha linda normalista Rapidamente conquista Meu coração sofredor Eu que trazia guardado Dentro do peito pichado Meu coração sofredor Estou bastante inclinado A entregar o cuidado Daquela brotinha em flor Mas a normalista linda Não pode casar ainda Só depois que se formar Eu estou apaixonado E o pai da moça zangado E o remédio é esperar Pois é Só Jesus Apaixamos Essa música é uma das que não é De Adelino Moreira Ela é de Benedito Lacerda E Davi Nasser Só Jesus O amor nasce de um olhar Cresce de um beijo Morda uma ingratidão Se recupera do perdão Não tem par E é perdão Aí ontem a Marta Minha velhinha me pediu Vai ouvir Acontece alguma coisa Eu choro Ela vem quase com 80 anos Que eu me lembro de minha mãe De que foi depois Quando domingo Quando a luz Adeus Adeus sonho Aonde a minha mãe dormia Eu te darei por leito Essa triste Solitária Campa fria Quando a luz Acender a tocha Solitária Amostrando o seu brilho Vem minha mãe Com suas lágrimas Enxugá-la O pranto Do seu filho O morte O morte O tirão na morte Que o dela Eu tenho Minha tecido Quem herde matar Quem herde matar Tu não mata A minha mãe A minha mãe Quero uma santa Tu não deixa Não chore Papai Por mamãe Quem deve chorar Por mamãe Sou eu Papai Papai arranja Outra mulher Quem não arranja Outra mamãe Sou eu Papai arranja Outra mulher Quem não arranja Outra mamãe Sou eu Meu amigo Raul Um abraço Maria Maria Nas barreiras Ninguém esquece O povo Nas barreiras Chegamos ao final De mais uma edição Foi rapidinho Coisa boa Agradeço a sua participação Quinta-feira Nós estamos aqui de volta Se Deus quiser Um abraço Para todos Um abraço Para todas as meninas Da loja Os machos Botem para fora Como eu disse Tudo de bom Valeu Fiquem com Deus Estão indo com Deus